E daí se ela não diz que me ama, o que importa é na cama, ela não para, ela não tem freio Ela só quer curtição, quem sou eu pra dizer não, ela é safada, eu sou safada e meio E daí se ela não diz que me ama, o que importa é na cama, ela não para, ela não tem freio Ela só quer curtição, quem sou eu pra dizer não, se ela é safada e eu sou...